Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Essa daqui é a nossa queridinha planta orapronobis. No vídeo anterior eu fiz um vídeo mostrando para vocês como estava a floração, gente. Estava super linda. Se você não assistiu ainda o vídeo, corre lá que está maravilhoso, está lindo de flores. E hoje eu vim mostrar para vocês os benefícios, tá? Eu vim falar um pouquinho para vocês dos benefícios da orapronobis. Aqui, olha como vocês podem ver, ela está na cerca e no muro, né? As folhas que estavam lindas já murcharam, olha só. Agora choveu, então por isso que ela está molhadinha. Gente, tem que ter muito cuidado com essa plantinha. Como eu já falei no outro vídeo, ela tem muitos espinhos, olhem só. E esses espinhos machucam na hora de retirar ou até na hora de gravar o vídeo, né? Então eu tenho que ter muito cuidado. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os benefícios. Vou mostrar aqui para vocês que estão vendo. Olhem só que legal. É um galho novo que já está saindo aqui. Aqui uns dias vai ter mais flores. E também, como eu já deixei lá no outro vídeo, essa planta aqui, a orapronobis, depois da floração e depois de polinizada, ela dá fruto, gente. Então, olhem só que legal. Então, vamos lá para falar um pouquinho sobre os benefícios? Então, meus amores, essa planta é uma planta muito rica em nutrientes. E também é muito fácil de cultivar. Ela tem um alto teor de proteínas e também tem aminoácidos, né? E muitas vitaminas. Essa planta é uma planta maravilhosa para estar fazendo o consumo. Ela é ótima para pessoas que são veganas ou vegetarianas, né? Pelo fato de ela ser uma planta muito saborosa, também para complementar a alimentação. Ela é uma planta comestível, né? Como eu já falei para vocês. E também vocês podem estar utilizando ela como saladas cruas. Ou pode ser preparada em pratos quentes. Que ela vai ter um sabor muito agradável. Você também pode estar preparando chás e também sucos. Ela também tem muitas vitaminas. Tem vitamina A, vitamina B e principalmente a vitamina B9. Tem ácido fólico, vitamina C, que aumenta a imunidade. E também é rica em ferro para tratar anemia. Também pode ser consumida, né? Como eu já falei para vocês, em forma de chá. Que para combater anemia, para emagrecer também é maravilhoso. Essa aqui, gente, esse é o tronco dela. Olha só o tamanho das raízes. Eu falei errado, gente. Não é raiz. É os espinhos. Olhem só o tamanho dos espinhos, tá? Ela é uma planta, gente. Além de ter muito nutriente, de ter muitas vitaminas. Pode ser ótima para a saúde. Ela também é de super fácil cultivo. Um galinho que você está plantando já pega, tá? É super fácil de cultivar. Ela pode viver em vários tipos de solo. E também em solo super pobre de nutrientes. Que ela vai se dar super bem. Agora eu vou dar uma dica para vocês que eu tenho certeza que vocês vão amar. Que é a dica do emagrecimento. Para você que quer emagrecer, essa plantinha aqui, a orapronobis, é maravilhosa. Então, se você sabe onde tem, ou se você tem essa planta na sua casa, vamos lá aprender o suco. Então, meus amores, para vocês estarem fazendo o suco da orapronobis, vocês vão precisar de folhas novas. Como essa daqui, vocês estão vendo? São folhas novas, de brotos novos. Então, as folhas são bem molinhas. Bem molinhas mesmo. Vocês vão cortar essas folhas com muito cuidado. Com o espinho. E daí vocês vão pegar mais ou menos umas 100 gramas. Que dá mais ou menos umas 10 folhas. Dessas daqui. Não precisa ser muito. Daí, vocês também vão utilizar a metade de um limão. E vai colocar uma água bem geladinha. E vai bater no liquidificador. E daí, vocês vão tomar esse suco na parte da manhã. Vocês podem estar tomando ele em jejum. Ou depois do café da manhã. E vocês que decidem. Mas, gente, essa plantinha é maravilhosa para o emagrecimento. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não viu a floração dessa planta maravilhosa que é a orapronobis. Vai lá assistir o último vídeo que está postado aqui no canal. Eu estou mostrando para vocês a floração. E estou explicando também um pouquinho sobre a orapronobis para vocês. Então, se vocês têm curiosidade de saber como é a flor. Vai lá, gente. Dá uma passadinha lá. Também deixa seu like. Deixa seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal. Que eu vou ficar muito feliz. Nos próximos vídeos, se vocês quiserem. Eu também posso estar trazendo aqui um vídeo para vocês. Ensinando vocês. Qual é a melhor forma de fazer mudas. Eu também vi alguns vídeos falando que dá para fazer mudas através da folha. Eu ainda não sei. Eu vou fazer o teste. E se dá certo, eu volto aqui com o resultado para vocês. Tá bom? Então, mais uma vez. Espero que vocês gostem desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Um beijão e tchau, tchau.